O estado do Paraná vai receber mais 2 milhões de reais para socorro às vítimas depois das fortes chuvas que atingiram o estado na semana passada. Mais de 140 municípios foram afetados e 13 pessoas já morreram. Somando os recursos federais já enviados até agora, o valor total em ajuda chega a quase 6 milhões de reais. Além da atuação do Exército Brasileiro no resgate às vítimas, também foram enviados colchões, cobertores, além de alimentos.